Eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema, ouça a voz do Espírito Santo. Vamos repetir? Ouça a voz do Espírito Santo. É ele que é o grande executivo da obra de Deus através da igreja. Se nós não ouvirmos a voz do Espírito e não obedecermos a direção do Espírito Santo, nós não vamos alugar nenhum. Há dois anos atrás, nós lançamos um projeto de expansão aqui na nossa sede. Apareceu uma área de 8.700 metros com quatro galpões construídos e nós passamos praticamente um ano tentando negociar a compra desses galpões e não deu certo. Depois disso, apareceu uma área da BRF de 21 mil metros quadrados aqui na Politécnica. E fomos à direção da BRF e ali acertamos que eles dividiriam o terreno e venderia 10 mil metros para nós. Nesse momento, apareceu um parceiro americano, uma escola bilingue e disse, não, nós compramos toda a área. Por 30 milhões, 25 milhões, nós compramos. Nossa turma de arquitetos aqui da igreja se juntou com esse grupo de arquitetos americanos, montou todo um projeto. Quando foi há um mês atrás, a BRF suspendeu a venda do imóvel. Suspendeu. Apareceu uma área de 5 mil metros quadrados aqui na ponte do Ariguaré, junto à churrascaria Ponteio. E nós fomos lá, vimos o terreno. Dava para construir lá até 28 metros de altura. Identificamos o proprietário e fizemos uma proposta de pagar 12 milhões à vista nessa área. Quando foi essa semana, disse que não vende mais a área. Ou só vende com X de dinheiro. E estamos voltando ao projeto original. O que Deus quer da gente? Eu vou passar o dia hoje trazendo algumas mensagens sobre esse assunto. E eu quero que o conselho e os pré-vidos prestem bastante atenção. E quero que a igreja entenda o que nós estamos passando. Muita gente critica, muita gente fala. Por ignorância espiritual. Nós estamos numa batalha. Uma batalha espiritual. Aqui não é a sabedoria do homem, não é o dinheiro. Aqui é Deus. É Deus. Vamos ler, Atos 13. Havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho os chamado. Então, jejuando e jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e aí navegaram para Chipre. Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Do Senhor. Irmãos, precisamos entender que é Deus quem dirige a igreja e devemos nos submeter à sua vontade. O livro de Atos dos Apóstolos tem como personagem principal o Espírito Santo, que depois que Cristo foi glorificado e enviou o Espírito sobre a igreja, é o Espírito Santo que dirige a igreja, que governa a igreja. A presença de Cristo, quando Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, significa que a presença dEle está com o Consolador, o outro Consolador que Ele enviou. E nós, como igreja, precisamos nos submeter à direção do Espírito Santo. É impressionante, porque o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. A palavra Espírito Santo aparece 50 vezes em Atos. Se você pegar os quatro evangelhos, aparece 38 vezes nos quatro evangelhos. em nenhum outro livro do Novo Testamento, em nenhum outro livro da Bíblia, há mais citações do Espírito Santo do que no livro de Atos dos Apóstolos. E é impressionante, porque em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é apresentado como Deus, e 36 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece falando, falando. Há uma deferência toda especial entre as três pessoas da trindade. Quando Jesus estava no seu ministério terreno, o Pai aparece no monte da transfiguração e diz, este é o meu Filho amado em quem me compraso. A ele o quê? Ouvir. Depois que o Cristo ressurreto é glorificado, ele escreve as sete igrejas do Apocalipse, e toda carta que ele manda, ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz o quê? As igrejas. Então nós, como igreja, nós, liderança da igreja, vocês que são membros da igreja, nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Do Espírito. Vamos abrir a Atos capítulo 8, só um exemplo, Atos capítulo 8, versículo 29. Pega alguns exemplos aqui, Atos 8, 29. A igreja primitiva, ela dependia totalmente da liderança do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço é, se a igreja primitiva, se a igreja no começo da sua origem, dependia do Espírito Santo, nós não precisamos dela hoje. Nós não precisamos ouvir o Espírito Santo. Hein? Alguns exemplos, Atos 8, 29. Filipe estava com o ministério abençoado, na cidade de Samaria. No versículo 26, um anjo do Senhor falou a Filipe, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Preste atenção, Filipe estava tendo um ministério extraordinário, falando às multidões. Mas veja no versículo 29, lê comigo, Atos 8, 29. O que é que diz? Diz o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Quem foi que disse? O Espírito. O Espírito. Vamos caminhar um pouquinho mais, em Atos capítulo 10, versos 19 e 20. Atos 10, 19 e 20. O Espírito rompendo dentro da igreja, na mente da sua liderança, o preconceito. Pedro achava que a salvação era somente para os judeus. Diz o texto, vem comigo por favor, 10, 19 e 20. O que é que diz? Enquanto meditava Pedro, acerca da visão, diz-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os... Quem foi que disse? O Espírito Santo. Vamos um pouquinho adiante. Atos 15, 28. Quando a igreja se abre para os gentios, um grupo da igreja queria impor para os gentios princípios da lei cerimonial. Primeiro problema doutrinário da igreja. Os apóstolos se reúnem com todos os presbíteros para tomar a decisão. E veja no versículo 28, de Atos 15. A decisão daquele primeiro concílio foi uma decisão orientada pelo Espírito Santo. Às vezes a gente acha, o conselho mesmo, a gente tem que decidir por nós. Às vezes falta joelho no chão para a gente dizer, Senhor, é isso mesmo? Ou é a minha vontade, o meu pensamento, a minha ideia? Vê o que é que diz o texto. Vamos ler juntos? Atos 15 e 28. O que é que diz? Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor. Maior encargo. Além dessas coisas essenciais. Pareceu-os bem. Apareceu bem primeiro a quem? Ao Espírito Santo. E a nós. O Espírito primeiro. E nós em submissão total ao Espírito Santo. E eles só vai colocar duas coisas. Dois princípios ali. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos idos, carne sufocada, e das três coisas, das relações sexuais o quê? Ilícitas. Ilícitas. Irmãos, vejam nesse texto de Atos, capítulo 13, que a igreja de Antioquia, que foi fundada no capítulo 11, ela vai agora começar um grande trabalho transcultural. A partir do capítulo 13, a igreja já tinha alcançado Jerusalém, Samaria, e toda a Judéia. E agora ela vai partir para os gentios. E no capítulo 10, vem a orientação de Deus. No capítulo 11 e 12, você vê a luta da igreja. Porque ela está se abrindo para o mundo. No capítulo 13, a igreja de Antioquia, antes de fazer a obra missionária, ela espera a direção do Espírito Santo. Veja que havia lá um colegiado de pastores, e não eram pessoas incompetentes, porque eram profetas e mestres. Nenhum mestre saiu com a profetada, dizendo, não, vamos fazer isso. Nenhum mestre se achou mais sabido que o Espírito Santo. Pelo contrário, diz o texto, que eles estavam servindo ao Senhor. E a palavra servindo, no grego, é a palavra liturgia, que significa que eles estavam adorando ao Senhor. Eles estavam orando ao Senhor. Eles estavam jejuando ao Senhor. E aqui, você começa a observar que essa oração, esse jejum, começa entre os líderes. E o Espírito Santo, então, diz que servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o quê? O Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho o quê? Chamado. O texto não diz como foi que o Espírito Santo disse. Mas o Espírito Santo disse, ou não disse. Disse. Barnabé, que era muito jeitoso, Barnabé gostava de acolher pessoas. Ele era o filho da consolação. Ele tinha um parente. E ele resolveu levar esse parente. O parente se chamava João Marcos. Moço crente. Moço que depois foi muito útil ao ministério de Paulo. Moço cuja mãe hospedava os cultos de oração da igreja primitiva. João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas o Espírito Santo não disse João Marcos. Disse. Barnabé e Saulo. E quando Barnabé, então, quer dar um jeitinho de levar João Marcos, na primeira dificuldade, João Marcos o quê? Abandona. Porque o Espírito Santo não citou o nome de João Marcos. Sabe o que acontece na igreja? Nós sempre queremos dar o quê? Um jeitinho. E piadosamente, piadosamente, não é? Muitas vezes, irmãos, nós não temos a humildade. Eu fico pensando, Paulo, um homem que teve revelações e foi elevado ao terceiro céu, ele não impõe a vontade dele. Ele espera o quê? A direção do Espírito Santo. A grande pergunta para mim, para você hoje, é como é que nós podemos ouvir a voz do Espírito? Como é que nós podemos ouvir a voz do Espírito? Com certeza, não tem nenhum versículo da Bíblia que diz para a gente com uma praterrena ali, eu acolá. E nós não vamos jogar aqui pedra de urim e tumim, mas o Espírito Santo, ele está presente na igreja. Ele é o executivo da igreja. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, é porque sem a presença, sem a direção do Espírito Santo. E a função do Espírito Santo é glorificar a Cristo. é fazer com que a igreja seja mais parecida com Cristo. É forjar em nós o caráter de Cristo. É santificar a igreja. É guiar a igreja a toda a verdade. É ensinar, é instruir, é guiar. Eu encontro, pelo menos, algumas respostas. E a primeira que está na nossa confusão de fé é que o Espírito Santo fala pelas escrituras. Nós não temos mais profetas hoje, nós não temos mais apóstolos hoje, mas nós temos a palavra. E se eu começo a estudar a palavra e ler a palavra e fazer aquela oração de Davi, desvenda os meus olhos para que eu contemple o quê? As maravilhas da tua lei. Deus fala pela sua palavra. Quanto mais nós colocarmos os nossos projetos, os nossos planos, as nossas ideias e dizer para Deus, Senhor, fala, Senhor, fala conosco. Deus vai falar pela sua palavra. Deus fala pela sua palavra. O mesmo Espírito, preste atenção, o mesmo Espírito que revelou o conteúdo da palavra, que inspirou os escritores sagrados, movidos pelo Espírito Santo, a registrar a escritura inerrantemente. esse Espírito habita dentro de mim e dentro de você, está presente na igreja para nos dar a iluminação, a compreensão, a direção, a direção. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Fala, Senhor. Fala. Fala. E você vai meditar na palavra. E você vai se aproximar das escrituras sagradas, entendendo e compreendendo a autoridade das sagradas escrituras. E meus amados irmãos, pode ter certeza, pode ter certeza. E se eu for submisso à palavra, me curvar diante da autoridade da palavra e pedir ao Espírito Santo que fale comigo e fale com você, o Espírito Santo vai falar pelas escrituras. e ele vai dizer assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas o fim deles é a destruição. mas o Senhor nos guia pela palavra. Segunda coisa que eu acho importantíssimo no texto diz que servindo eles ao Senhor e jejuando. Versículo 3 diz então jejuando e orando. E aqui eu quero chamar a sua atenção porque isso aqui pesa sobre mim como pastor, sobre o conselho da igreja, sobre a liderança da igreja, é que Deus ainda fala a liderança. Deus fala. E nós como os líderes precisamos aprender que nós precisamos ser liderados pelo Espírito. Nós temos que estudar, nós temos que planejar, aliás, a Bíblia diz agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu não anulo a minha inteligência, eu não anulo a minha vontade, Deus não quer isso. Deus nos fez semelhantes a Ele, serem pensantes, serem inteligentes, mas nós precisamos submeter a nossa inteligência a direção a direção do Espírito e eu fico impressionado com esses homens e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí no versículo 3, se você observar bem, eu queria chamar uma atenção para vocês porque dizem então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos os despediram. E aqui meus amados irmãos, eu acho fantástico porque assim uma liderança estava orando, a igreja também estava o que? Orando e Deus fala à igreja quando a igreja se reúne para orar. Deus fala, Deus inclina o coração do povo dele à vontade dele. É tão interessante isso porque no versículo 4 diz que enviados pois pelo Espírito Santo mas o Espírito Santo os enviou através da igreja veja no final do capítulo 14 por favor versículo 26 diz assim e dali navegaram para Antioquia onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que havia o que? Já cumprido. Primeira viagem missionária. Ele retorna para onde? Para Antioquia. Ele retorna para a igreja e veja no versículo 27 vamos ler juntos ali chegados reunida a igreja relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles e como abriram os gentios o que? A porta da fé e permaneceram não pouco tempo com os discípulos eu gosto desse versículo porque eles se reúnem à igreja e relataram não as coisas que eles fizeram porque quem faz não somos nós quem faz é Deus eles relataram para a igreja quantas coisas fizeram Deus através deles porque a glória é dele e ele não divide a sua glória com ninguém quero convocar a igreja para a gente orar nós temos muita agenda de oração aqui nessa igreja todo dia seis e meia da manhã temos vigília por mês temos os grupos de pastoreio a gente ora no culto eu quero convidar você para que nós nos ajoelhemos agora em duplas vamos orar e vamos pedir senhor fala com a igreja de Pinheiro fala com a igreja o coração dos líderes fala o meu coração porque o espírito ele é o espírito da verdade e ele nos guiará toda verdade o espírito santo não nos guia a mentira o espírito santo nos guia a verdade e meus amados quando a gente segue a voz do espírito e eu vou colocar isso depois hoje no culto das onze horas seria bom você ficar você já está com um dia perdido fica aí fica aí para ouvir a voz do espírito Paulo queria para um canto o espírito santo deixou queria para o outro deixou a luta a gente acha que o seguinte Deus abriu uma porta Paulo diz Deus abriu uma porta mas há muitos o que? adversários tem vizinho aí que se pudesse matava a gente tudo só estava uma bomba aqui dentro desde 2010 nós fomos perseguidos nesse lugar implacavelmente doutor Julimar o nosso advogado diz eu nunca vi isso nunca vi isso mas irmãos nós temos o espírito santo o espírito santo está em nós nós temos o selo do espírito a presença do espírito nós precisamos da direção do espírito aqui não é o ministério do pastor tal o ministério não aqui é o ministério do espírito e nós temos que nos render um dos princípios da doutrina reformada calvinista é a soberania de Deus só que a gente não vive isso é um monte de pastor e prebito dando ordem para o espírito santo mais inteligente tem cada pastor que ele se acha mais inteligente que o espírito santo se ele pudesse ele dava aula para o espírito santo e Paulo quando estudou a predestinação em Romanos 11 ele termina com aquela doxologia Deus quem foi o teu conselheiro quem foi o teu conselheiro ele diz há coisas que a gente crê e depende depender de Deus que a gente tchau o quê? Obrigado.